Como é que é malte? Espero que esteja tudo bem com vocês. O GOMO DEIRES aqui, Mi 10T e vou testar aqui Gcam vs Nativa. Usei a versão 8.1 de Gcam, também saquei a 7.3, mas estou a usar a 8.1. Acho que tem aqui alguns erros, alguns problemas, já vou falar disso mais à frente, ok? Mas é isso, já de seguida fotografias e vídeos Gcam vs Nativa dia, noite, frontal, as coisas todas que eu costumo fazer aqui no canal. Tchau! 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 É sempre uma cena que normalmente funciona só a câmara principal, faz modo noturno, faz modo retrato, se bem que neste caso o modo retrato na Gcam faz mais zoom, ou seja, a nativa é mais wide. Não conseguimos usar câmaras ultra-wide na Gcam. Às vezes a zoom tem Disney. Aqui nesta versão 8.1, se não me engano, dá para usar duas vezes zoom, pelo menos está lá a opção. Mas eu também nunca uso câmaras zoom. Mas a câmara no modo retrato, traseira, a nativa é mais wide. E estou a ter problemas na câmara frontal. Em vídeo, em foto parece estar ok, mas quando mudo para vídeo e mudo para a câmara frontal, fica um ecrã preto. Tem que estar a fechar, a abrir e fechar. Vamos ver se consigo testar à noite. Cada dia já consigo fazer um vídeo na frontal, porque o terrestre tem sido muito complicado, dá sempre. Simplesmente fica um ecrã preto e não faz nada. Vamos ver se consigo mostrar-vos a selfie em vídeo à noite. Vamos lá ver. E vamos ver os resultados à noite, agora já de seguida. Tchau. 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 Fiquem bem e até ao próximo vídeo.